Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAME RADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. No vídeo de Yu-Gi-Oh! Notícias hoje a gente vai ver umas novas cartas de Fennie Smith, né? Que é o novo arquétipo que tá chegando hoje, né? No nosso card game querido. E também a gente vai falar sobre o jogo aqui antigo de Yu-Gi-Oh! Que vai ser relançado agora para videogames, tá certo? Deixa o gostei e bora! Então meus queridos cabeças, como é que estão tranquilo com o Star? Isso aí, estamos hoje aqui para notícias de Yu-Gi-Oh! Tá certo? Antes de falar das novas cartas aqui, primeiramente eu quero falar sobre aqui ó, sobre Yu-Gi-Oh! News. Isso aqui já tinha sido anunciado, né? Esses jogos para o ocidente. Que são nada mais do que, deixa eu ver aqui se tem o nome certinho. Aqui ó, é Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, né? É o nome dessa coleção. Enfim, eu achei meio... é um nome meio in. Nessa capa também, né? A arte linda demais, né? Brincadeira, né? Que a arte ainda não foi feita. Enfim, é uma compilação de videogames que vai sair para PC e para Nintendo Switch. E é uma coleção de vários... é engraçado que eu acho bem específico ser só para Nintendo Switch, né? Não sair para Playstation nem para Xbox. Mas enfim, né? Eu vou jogar no PC também, de qualquer forma. Ele é uma coleção de dois jogos que saíram somente no Japão. E eles são, tipo, jogos antigos de Game Boy. Eu não acho que é de Game Boy. E daí é o Yu-Gi-Oh! Duel List 4 Battle of Great Duelists, que não tinha em inglês antes. E o Yu-Gi-Oh! Duel Monster 6 Expert 2. Esse game saiu em inglês, mas só no Worldwide Edition Starry in the Destiny Duel. Então, no caso, são esses dois jogos aqui, né? São jogos... uma pegada clássica, né? O pessoal que gosta, assim, de jogo clássico de Yu-Gi-Oh! e tal. Então, aí vai estar uma boa pedida aí para jogar. Eu, com certeza, vou... quando sair isso aqui, eu quero trazer vídeos para vocês, né? Tipo, não sei se eu vou trazer live ou, né, fazer um videozinho de série e tal. Mas, enfim... antigo. O pessoal gosta, tal. Aqui, ó, bem bonitinho nos sprites e tal, né? Joguinho antigo aqui. Acho que é Game Boy Advance. Parece, né? Que é Game Boy Advance mesmo. Eles não falaram aqui. Mas, enfim... é isso aí. Eu achei o preço um pouco salgado. Preço de 50 dólares. Tipo, eu acho que para dois jogos assim... Porra, antigasso custar isso aí... Meio... meio pesado, né? Mas, enfim, né? Mas, bom ver. Espero que, pelo menos, o negócio venha, né? Rodando direitinho e tal. Tudo certo. Até porque são jogos antigos, né? Ó, aqui um momentinho só para mostrar, no caso, esses dois... dois jogos. Aqui, ó. Primeiro tem o Duelist 4. É Battle of Great Duelist. Né? Que é esse aqui. Aqui, ó. Para Game Boy também. É Game Boy, né? Game Boy. Aí, deixa eu ver se... Deixa eu ver como é que mostra aqui. Esse aqui é um pouquinho... Acho que ele é mais antigo, né? Mais limitado. Olha, tem bastante conversação também entre os personagens. Por isso que faz sentido o negócio ser... Ser... Ter, né? Pelo menos o idioma em inglês, né? Não sei se vai ter em português. Mas, enfim... E o outro aqui, que eu acho que é um pouquinho mais bonitinho... Esse aqui é mais polido, né? Porque esse aqui é do Advanced. Esse aqui... Esse aqui eu quero jogar mesmo. Esse aqui... O outro aqui eu achei meio... Meio esquisito. Os gráficos aqui. E eu tô falando aqui... Ele deve estar com som pra caramba aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mutar aqui. E daí eu... Provavelmente devia estar falando... O negócio devia estar tocando alto pra caramba aqui. E a minha voz atrapalhando, né? Mas, enfim... Esse aqui eu não entendi tão direitinho. Mas esse aqui tá bem mais polido. Esse aqui dá... Eu acho que vai dar mais prazer de fazer, sei lá... Uma... Uma... Uma coisa... Uma série pra vocês, assim, né? Tipo, eu digo... Enfim, né? Curioso, né? Posso queimar a língua e tal. Mas, enfim... Esse aqui realmente, né? Tipo... É bem mais polido visualmente e tal. Esse outro aqui eu achei meio esquisito. Esse fundo azul e tal. Enfim... Meio... Meio louco, assim. Parece que era pro Game Boy Color. É... Eu fui ver aqui, ó. É pro Game Boy Color, sim. É... Tá, então faz... Faz diferença, né? O Advanced, ele é muito superior ao Color, né? Não tem nem comparação, né? Muito mais cores e tal, né? Mas... Enfim... Pois bem. Primeiramente aqui, vamos falar sobre as... Primeiramente não, né? Agora, segundamente, vamos falar sobre as duas cartas que foram anunciadas, né? Porque hoje a gente não tem mais nenhuma outra notícia aqui. Acho que de grau relevante. Que a gente já postou notícia ontem e tal. Aí aqui a gente tem esses dois monstros aqui de Friends Meet. Essa garota aqui. Enfim, tá uma arte um pouco sensual, né? Não sei se vai chegar meio censurada pra nós. E a gente tem esse outro Friends Meet ali, né? O Engraver ali embaixo ali. E o bicho musculoso. Ele lembra até, sabe o quem? Não sei se vocês jogaram, né? O God of War 3. Lembra bastante o Wads, né? Mas, enfim, né? E pra quem não sabe, né? Essa coleção não tá saindo... Essa coleção não, perdão. É... Esse arquétipo, né? Que vai estar vindo também nessa coleção do Rage of Asbis. Que vai estar saindo para nós em outubro desse ano. Tá saindo hoje a Infinity Forbidden. Tá certo aqui. Que são... Que traz as cartas novas de Exódia. O Fiends Meet, né? Que, enfim, tá baratinho, né? O Fiends Meet aqui baratinho, né? Mas, enfim, a gente tem outras coisas, né? Coisa de Tenpai. O Migo aqui, que é o deck de... De Dungeon também. Tá certo? Aí, enfim, a gente tem as coisas aqui de Exódia que eu falei. Enfim, né? É só pra lembrar vocês. E tem um box aqui no canal. Então, caso vocês tenham interesse, tem aí também, né? O link no card. Vai ter algum lugar aí, caso você queira ver o unboxing dessa coleção, né? Os Fiends Meet, com certeza, vão ser meta, gente. Então, vamos dar uma olhada nessas novas cartas aqui. Pra ver se... Enfim, vai deixar o deck mais forte ainda, né? Primeiramente, a gente tem aqui a Bloody Tears, Demona Lacrimosa. Que ela é um monstro de 1200, 1200. Luz, nível 4, Demônio. E ela é sempre tratada como Fiends Meet. Ela não tem Fiends Meet no nome, mas é sempre tratada como a carta Fiends Meet. E se ele é normal ou especial, você pode mandar um Fiends Meet carta do seu deck para o cemitério, exceto ela mesma. Então, ela entra e meio que dá um foolish de qualquer carta do baralho. O que, de certa forma, é muito bom, né? Tipo, tu tem essa versatilidade pra mandar uma magia, uma mágica, um outro monstro, enfim. E é nível 4, né? Então, também, né? Tu dá um normalzinho ali e já entra. E durante a vez do seu oponente, se essa carta está no seu cemitério, o efeito rápido, você pode escolher um Fiends Meet e Link Monstro no seu cemitério. Embaralhe essa carta no deck e invoque ele por especial. Então, basicamente, tu não vai... Não é uma carta com propósito de ficar no campo, né? Obviamente, ele é pra ir trabalhando pra chegar no que tu quer, né? Mas, enfim, é um bom starter, né? Porque tu manda, manda alguma coisa ali pro cemitério que vai ativar, né? E daí, tu vai usar ela pra fazer Link, provavelmente, ali, um Link 1. E daí, no cemitério, na vez do seu oponente, né? Vai combar. E daí, tipo, tu consegue fazer esse efeito rápido ali. E o bom é que, em qualquer momento, na vez do oponente, Então, pode ser, tipo, numa fase de batalha, em alguma coisa assim, sabe? Então, enfim, carta boa aí. Não sei se vai rodar 3 e tal, mas é também uma carta com uma arte bonita. Tá certo? E agora a gente vai ver aqui esse demônio Link aqui, que é Link 3, né? Que ele é o Fiends Meet Agusnei... Como é? Agnus Dei? Agnus Dei. É isso aí. É Link 3 Demônio Luz, 1800. Ele aponta, né, pra... Pra onde ele aponta? Pra frente e 2 aqui pra trás, né? Ele, basicamente, ele pede 2 ou mais monstros, né? Incluindo um Luz Demônio. Ou seja, tem que ter, provavelmente, ali, um Fiends Meet ou alguma outra coisa, né? Efeito rápido. Você pode escolher um não Link Luz Demônio no seu cemitério e invoca essa carta especialmente. E se você fizer isso, equipa essa carta que você controla como uma carta equipada nele. Tá, mas pera aí só um segundo. Ele vira equipe ou o monstro que vira equipe? Cara, eu traduzi aqui pro português que eu fiquei um pouco confuso pra ver. Eu não entendi se ele que é equipado ou o monstro que é equipado. Você escolhe um Luz que não seja Link no seu cemitério e invoca vocação especial. E se isso acontecer, equipe esse card que você controla a ele como uma agência de equipamento com esses efeitos. O monstro equipado ganha ataque igual ao total de Link's Ranks dos cards de monstro Link equipado a ele. Ah, tá. Então se tu equipar mais de um, ele vai somar. Então aqui, tipo, tu vai estar dando 1.800 de ataque pro monstro. E se o monstro equipado atacar o monstro de defesa, tá dando perfurante. Ah, tá. Entendi. É que eu tinha ficado confuso se era ele que ia ser equipado pelo monstro depois ou ele que, enfim, ia equipar. Ó, Iagnus Dei é o nome latino sobre o qual o Cordeiro de Deus é honrado dentro de liturgias cristãs descendentes da tradição litúrgica latina histórica. Incluindo aqueles do catocilismo romano, luteranismo e aglicanismo. É o nome dado a uma oração específica que ocorre nessas litúrgicas e é o nome dado às peças musicais que acompanham o texto da oração. Então, enfim, né, só pra dar um contexto de lore, não, né, de baseação, né, de onde ele é baseado, né. Mas e vocês? O que que vocês acharam? Vocês gostaram dessas novas cartas do jogador de Shane Smith? Será que vão ser cartas caras? Pois é, né, tem que esperar pra saber. Mas é isso aí, gente. Um beijo do coração de vocês. Se cuidem, um grande abraço, cabeça e faloo!